Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com Alexandra Gomidi, quinta temporada. Hoje a nossa conversa será para atualizarmos em termos jurídicos sobre o fim da manifestação de interesse e as alterações mais recentes no âmbito da imigração. Para essa prosa, conversaremos com a advogada doutora Ana Paula Barbosa Severino, mestre em Direito Judiciário pela Universidade do Minho, inscrita na Ordem dos Advogados no Brasil e aqui em Portugal. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Paula. Bom dia, bom dia a todos. Eu que agradeço essa oportunidade, o fato de poder estar aqui batendo, tendo essa prosa com esse assunto que, no momento em Portugal, é muito polêmico e de muita importância. E eu agradeço essa oportunidade. Obrigada. Bom, para a gente começar a nossa prosa, a nossa conversa, eu queria entender primeiro o que que trouxe a doutora Ana Paula aqui para Portugal. E há quanto tempo está aqui, né? Sim, então, eu há 14 anos atrás fiz agora, completei agora, mês passado, 14 anos em Portugal. Tem 14 anos em Portugal? Sim, já completei 14 anos, estou quase debutando. Gente! Exato. Então, eu vivia no Brasil com a minha família, já advogava no Brasil, e aí decidi me qualificar mais, né? Que até então eu só tinha uma pós-graduação e decidi fazer um mestrado. E eu quis internacionalizar a coisa. É certíssima! Falei, vou fazer um mestrado fora do Brasil, mas vou ficar um ano e o segundo vou voltar para casa e vou finalizar o mestrado do Brasil para Portugal. Mentir para mim mesma. É, mas isso acontece. Porque eu não voltei mais. Mas você veio direto aqui para Braga? Não, não, eu comecei, a minha imigração começou no Porto. Ah, bom. E aí eu fiquei lá um tempo, eu comecei um mestrado no Porto, né? Na Faculdade de Direito do Porto, e não quis. Não se adaptou? Não, não, não. Eu sempre gostei de morar em lugar pacato, tranquilo, mas que ao mesmo tempo tem tudo. E Braga oferece isso para os estrangeiros. É porque a gente fala que Braga é uma cidade pequena, mas que tem tudo que uma cidade grande oferece. Eu falo que é uma pequena grande, eu uso essa expressão, uma pequena grande que tem de tudo aqui. E a única coisa, para falar a verdade, a única coisa que falta aqui em Braga seria um aeroporto. Não, mas isso é bom estar ali no Porto, estar pertinho da gente. Imagina o aeroporto por aqui. Não, 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 não. Não dá essa ideia, não. E para os estrangeiros, os brasileiros, vamos focar aqui em brasileiro, o consulado. Para mim é a única coisa que falta. É pela quantidade de brasileiros que nós temos aqui em Braga, o consulado. A comunidade brasileira aqui está cada vez maior. Você vive aqui em Braga? O meu escritório está em Braga, mas atualmente eu vivo em Vila Verde. Vila Verde? Não saí de Braga, depois que eu cheguei. Ela está no distrito. Exato. Pronto, que delícia. Então eu vi, a minha história é, vi estudar, vi totalmente legal. Eu fiz o meu processo do início ao fim e depois comecei a trabalhar com isso. E cá estou, depois de 14 anos. Mas doutora, me conta, está aqui há 14 anos. Esse processo de adaptação há 14 anos atrás é bem diferente de quem chega hoje aqui em Braga, que já tem uma comunidade brasileira bastante integrada e para todo lado que a gente vai, tem brasileiro e isso facilita muito a adaptação. Mas aqui há 14 anos atrás, como é que foi essa adaptação? Olha, vou ser bem sincera para você, eu sofri bastante. Imagino, há 14 anos atrás? Era tudo muito diferente. Eu, quando decidi vir para Portugal, eu só conhecia uma pessoa que era a minha amiga, que formou comigo em Direito na cidade onde eu morava. e ela veio primeiro porque ela tinha, em questão burocrática, ela tinha uma facilidade a mais porque já tinha nacionalidade portuguesa. Ah, com certeza. Então aquela questão de vir antes, conseguir apartamento e já estava na segunda casa, né, digamos. Então ela veio antes e depois veio eu. Sem conhecer ninguém, de lado nenhum, canto nenhum. E só com o sonho de terminar um mestrado, mais nada. Então assim, naquela altura, eu cheguei num inverno que eu nunca imaginei existir. Você era de onde? Eu sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Que é muito quente. É muito quente. Aliás, uma das regiões mais quentes do Brasil. De Minas Gerais. Então, ou seja, eu passei, os três primeiros meses pra mim foram de chorar mesmo. Mas assim, a questão, há 14 anos atrás, a questão burocrática, digamos que ela era mais célebre. Por exemplo, eu vi com visto de estudante e com 15 dias, acho que nem isso, eu já tinha tudo. Mas não tinha essa demanda de hoje. Exato. Não tinha essa demanda muito mais rápida. Muito mais rápido. Então a parte burocrática pra mim, ok. Perfeito. Agora, adaptação com pessoas, clima, comida, idioma, porque é um português. Pra quem vai pra faculdade. Exatamente. Porque depois, o meu tempo acadêmico, eu fui mesmo obrigada a entrar pro português de Portugal. Ponto. Então, assim, parece que não é fácil. Claro que não. Entendeu? Algumas vezes, em exames, na fase da dissertação, eu tive que fazer alterações, correção no trabalho, por causa da gramática, né? Que era o português de Portugal. Mas, depois, passados uns meses, oito, nove meses, eu já estava apaixonada por Portugal. É, que beleza. Eu mesmo, muito apaixonada. Eu falei, sabe quando você encontrei o meu lugar no mundo? Tanto é que está aqui, há 14 anos. E nem pensa em voltar. Não. Hoje em dia, a minha vida profissional está estável aqui. Então, lá no Brasil, a gente fala, não se mexe em time que está ganhando. Vou ficar, deixa quieta. Deixa quieta. Bom, doutora, vamos lá na bendita manifestação de interesse. Acho que antes da gente falar do porquê que ela foi extinta e entrar mais nesse sentido, é importante explicar para quem está a nos assistir e não sabe o que é a manifestação de interesse, o que é, e aí a gente entra no porquê dela ter sido extinta. Pronto. A manifestação de interesse, famosa manifestação de interesse, era um processo administrativo eletrônico, em que o estrangeiro que estava em Portugal podia, e tinha visto sem um visto, podia se legalizar em Portugal através desse processo, preenchendo os requisitos do artigo 88 e 89 da lei de estrangeiros, 23 de 2007. Ou seja, esse processo permitia aquele estrangeiro que estava aqui, tinha entrado legalmente em Portugal e tinha trabalho, contrato de trabalho, ou início de atividade perante as finanças, declarando trabalhador independente, ou até mesmo constituindo sociedade no país, abrindo empresa. Então, esse estrangeiro podia se legalizar através desse processo, que, ao meu ver, era, digamos que muito acessível. Então, até então, isso era para ser uma exceção. Depois, passado um tempo, isso acabou virando regra. Virando regra. Então, todo mundo... E um estímulo a vir sem isso. Exatamente. Então, assim, todo estrangeiro tinha aquela mentalidade. Vou para Portugal, vou como turista, chegando lá, me legalizo, através da MI, que ela é popularmente conhecida como o MI. Então, isso acabou virando regra. E, com isso, o sistema, a plataforma desse processo, Sapa, sobrecarregou. Então, você atribuiria esse motivo para o fim da manifestação de interesse ou acrescentaria mais alguma coisa? Olha, não, eu concordo com o que o governo, no momento, ao fazer essas alterações, porque o governo fez esse plano de ação para migrações e alterou a legislação. E, com isso, revogou o processo. A opinião dele é de que essa entrada, esse acolhimento de Portugal com os estrangeiros, dessa maneira, digamos que... Descontrolada. Sim, acabou facilitando e, ao mesmo tempo, descontrolando a entrada de imigrantes em Portugal. E, com isso, olha, para ser bem sincera, atrapalha um pouco. Os processos, as coisas, na verdade, não estavam a caminhar, né? Não estavam. Então, por exemplo, a manifestação de interesse era um processo que o estrangeiro dava início e, para chegar ao fim do processo, ele esperava ir, em média, dois anos. E, enquanto isso, enquanto ele era titular de uma manifestação de interesse, legalmente, ele tinha que estar, permanecer em território nacional. Porém, não era o que as pessoas faziam, né? A maioria pegava o processo. Ah, quero ir no Brasil, quero ir no meu país de origem e não posso estar agarrado aqui por causa desse processo. Ele vai demorar ainda dois anos, então eu vou lá em casa e volto. Então, muitas pessoas fizeram isso. Algumas tiveram problemas, outras não. Então, por exemplo, nas minhas consultorias, os processos que eu fiz para os meus clientes de manifestação de interesse, naquela primeira consultoria, eu sempre alertei, quer seguir essa via, ela tem essas e essas vantagens, porém, também tem essas e essas desvantagens. Então, vamos começar? Vamos, mozela, atenção, durante trâmite processual, o recomendado é não sair de território nacional, mas, olha, poucos obedeciam. É, exatamente. Esse é o problema, né? Procura as facilidades. Bom, atualmente, então, com o fim da manifestação de interesse, atualmente, alguma forma de regularizar essas pessoas que já estavam aqui, na verdade, e que tinham dado entrada na manifestação de interesse? E que não tinham, né, na verdade, dado entrada, que não tinham dado entrada na manifestação de interesse? Olha, com essa aprovação do plano de imigração e extinção da manifestação de interesse, vamos colocar aqui, o povo ficou louco, todo mundo ficou doido. Isso foi uma bomba para os estrangeiros. Caiu sem espaço. Exato. Foi mesmo assim, porque aquilo aconteceu e foi de efeito imediato, foi do dia 3 de junho, aquilo foi da noite para o dia, digamos. Então, muitas pessoas ficaram, digamos que haver navios. Porém, hoje em dia, quem está aqui, não fez a manifestação, eu vou colocar aqui de uma forma que as pessoas não têm aqui discriminação de uma nacionalidade ou outra. Por quê? Ainda não entramos nesse assunto, mas ele já vem à tona aqui, que é a chamada CPLP, a autorização de residência da CPLP. Então, Alexandra, esses estrangeiros que não fizeram a manifestação de interesse porque esqueceu, porque não tinha a documentação ou outro motivo qualquer, os estrangeiros nacionais da CPLP, ou seja, que faz parte do acordo CPLP, que estão aqui sem manifestação, eles podem, digamos, pedir uma CPLP, ou seja, pede pelo menos uma CPLP de forma que possa estar regular em Portugal. É outra questão também que deve ser analisada, porque a CPLP é uma autorização de residência válida para Portugal. É isso que as pessoas têm que entender. Eu tenho uma CPLP e eu vou para os outros países da União Europeia. Não, você tem uma CPLP, então você está autorizado a residir legalmente em território nacional. Então, para essas pessoas que estão aqui, voltando à sua pergunta, os estrangeiros que estão aqui e fazem parte da CPLP, eles podem pedir uma CPLP e vão ter um título. Ah, mas tem restrições, a liberação. Você, quando veio para cá como turista, você assumiu esse risco. Exatamente. Então, faz parte do processo. Olha, o estrangeiro que vem para Portugal sem um visto adequado, ele assume milhões de riscos. É muita coisa. É muita coisa. Eu diria o seguinte, no atual momento que nós estamos, e isso é importante chamar a atenção para vocês, mesmo quem vem com visto, saiba que nesse atual momento os processos não estão ágeis. Tudo vai demorar. A gente ainda vai falar mais disso aí. Então, é importante. Com visto, os processos não são ágeis. Imagine, sem visto, sem condições. É desespero total. É desespero total. E aí, depois, não adianta ficar aqui culpando o sistema. É, porque eles culpam é o sistema. É culpado o sistema, exatamente. É por uma opção que foi feita por eles. Bom, doutora, e para quem já havia feito o pedido de manifestação de interesse, há alguma forma de adiantar essa análise? Porque eu sei que está tudo tumultuado, está tudo atrasado, mas existe alguma forma de adiantar? Olha, a manifestação de interesse... Porque tem casos que são mais emergenciais, digamos assim. Sim. Olha, adiantar uma manifestação de interesse. Isso nunca existiu. Isso é lenda. Por quê? A manifestação de interesse é a partir... Igual eu falei no início. Ela era feita via eletrônica, através do portal SAPA. Então, vamos lá. A partir do momento que você submeteu o pedido ali, apresentou a documentação e enviou para o órgão responsável, que era CEF, agora é AIMA, aquilo fica em análise. Você vai fazer o acompanhamento na plataforma. Então, assim, não tem como você ir ali... Não tem jeitinho para pular isso aí. Não, não. Não tem. Entendeu? Talvez as pessoas estejam confundindo atualmente, que é com a questão do acelerar a manifestação de interesse, devido à ação judicial de intimação. Que teve essa possibilidade. Exatamente. Então, ou seja, uma manifestação de interesse é submetida a mais de 90 dias sem resposta. Então, as pessoas... O estrangeiro tem essa possibilidade aí de acionar judicialmente contra a AIMA para poder ter a resposta do processo e aquele agendamento atribuído ao processo para poder pedir o título de residência. Então, assim, talvez eles raciocinem... Não é uma... Isso é importante deixar claro. Não é um adiantar o processo. Não. Não é fura-fila. Não. Não é fura-fila. Porque, igual, a plataforma funcionava da seguinte forma. Submetia o pedido. Então, ou seja, isso é por ordem de chegada. Sim. Então, ela tinha esse trâmite aí moroso de quase dois anos. Deixava todo mundo maluco. Cada um tem uma necessidade, uma história, né? Então, preciso daquele processo que ele finalize para eu poder ir para o meu país de origem, já que eu não posso sair daqui. Então, eu quero que adiante, acelere a análise do meu processo. Não. Isso não existe. Não, não, não. Tá? Então, cuidado com os serviços que são oferecidos para adiantar esse processo. Isso não existe. Exatamente. Pronto. É importante a gente deixar claro isso. Sim. Porque, infelizmente, a gente lida com muitas situações. Olha, eu vejo de tudo. Cada caso que a gente... É. E outra, ao contratar... Que agora... Quando contratavam, né? Porque agora ela já não existe. Às vezes, até nós, profissionais, que trabalhamos com esse tipo de processo, esquecemos que já não existe a manifestação. Olha, quando ela existia, ela tinha aí esse trâmite de até dois anos. E, atenção, que muita gente contratou serviços para fazer esse processo e o profissional ou assessoria, não sei, não finalizou o envio desse processo. Ai, não concluiu. Não, não concluiu. Então, aquele estrangeiro contratou aquele serviço e estava ali, ah, o meu advogado ou assessoria já está tratando disso, estou à espera que finalize o processo para eu poder fazer o agendamento. Tá, mas qual é o número do seu processo? Até então, você, quando submetia a manifestação de interesse, você recebeu um número. Só que você tinha que finalizar após a fase a seguir, era o envio, que é o mais importante de tudo. Só que teve gente que... E muitos casos não foram feitos. Eu já tive casos no meu escritório de gente que chegou lá depois de um ano... Aguardando. Aguardando uma coisa que nem enviou. É de chorar. Ai, meu Deus. Então, perdi um ano. Claro. Perdeu. Perdeu, e um ano na vida do imigrante, que para quem está recomeçando, é extremamente comprometedor, né? Bom, há alguma forma de pedir o visto estando em Portugal? Acho que a gente já até falou isso aqui várias vezes aqui no programa. Não, é assim... Tem casos especificados, as pessoas precisam entender essas diferenças, né? O que acontece com o visto? Um visto para Portugal, ele tem que ser solicitado no país de origem. Se você está aqui em Portugal e quer solicitar um visto para Portugal, não. Você tem que ir no país de origem, perfeito. Fazer a aplicação do visto e vir com o visto aprovado. Perfeito. Então, olha só, gente. Eu quero ir para Portugal. Estou no Brasil? Eu vou fazer o pedido desse visto aí no Brasil. Estou aqui em Portugal. Quero pedir, entrar com o pedido de visto. Você precisará ir ao Brasil para solicitar esse visto. Tem que ficar muito claro isso. Visto é solicitado no país de origem. Isso é uma frase que tem que ser a mesma com a sua verdade. Anota aí. Pronto, hein? Bom. Agora, vamos supor, se quer pedir um visto para outros países diferentes de Portugal, se você reside legalmente em Portugal, ou seja, tem autorização de residência, você não precisa ir no seu país de origem para solicitar o visto para aquele país pretendido. Então, por exemplo, eu estou aqui, quero mudar para a Espanha, eu posso daqui de Portugal, que eu vivo aqui legalmente, solicitar o visto de residência também para a Espanha. Exatamente. Pronto. Isso. Tem uma diferença aí entre... Aí cada país vai ter a sua documentação, vai ter o seu critério, mas é uma possibilidade. Essa solicitação pode ser feita daqui. Exatamente. Porque, na verdade, se eu tenho autorização de residência aqui, o meu país de origem é aqui. Exatamente. Ah, do raciocínio é mesmo esse. É, pronto. Qual que é o tipo de visto mais adequado para quem se encaixaria na manifestação de interesse? Por exemplo, eu quero solicitar esse visto, eu tinha pensado na manifestação de interesse, se ela foi extinta, então qual que seria o tipo de visto mais adequado para mim? Olha, se você for reparar, os requisitos da manifestação de interesse estão associados à questão laboral, certo? Você tinha uma promessa de contrato de trabalho, ou um contrato de trabalho, faz o início de atividade para declarar um trabalho como trabalhador independente. Então, questão laboral. Então, associando a esse raciocínio, se você tiver de buscar o visto no país de origem, os vistos mais adequados, no caso, seria o visto de trabalho e o visto de procura de trabalho, por exemplo. Que as pessoas confundem muito também, né? Porque são dois tipos de vistos. Qual que é a diferença deles? É até bom para a gente esclarecer. É bom esclarecer essa questão aqui, que é o visto de trabalho. Eu vou pedir autorização para Portugal para poder exercer uma atividade profissional subordinada. Então, eu preciso ter um contrato de trabalho. Então, seja, para solicitar o visto no país de origem, eu preciso ter esse contrato de trabalho, ou pelo menos uma promessa de contrato de trabalho. Então, aí eu peço o meu visto de trabalho, que é o popularmente conhecido como D1, certo? Agora, o visto de procura de trabalho, a própria nomenclatura, já ajuda a raciocinar. Eu vou pedir para Portugal para ir para o país de forma legal para poder procurar um trabalho. Então, atenção, que algumas pessoas aí esquecem de um pormenor muito importante. Eu vou procurar, porém eu tenho que encontrar. Porque se eu venho com o visto de procura de trabalho, eu depois vou ter a segunda fase do visto, que é a fase AIMA. Então, naquele dia, hora e local da AIMA, eu tenho que apresentar o trabalho que eu encontrei. Então, o visto de procura, ele tem um prazo aí, ele tem uma validade de quatro meses, prorrogável. Então, nesse período, procurar trabalho, encontrar trabalho e apresentar o trabalho. Para poderem me dar o título. Exato. E isso aí vale mais uma observação aqui. São quatro meses. Prorrogáveis por mais quanto tempo? Mais 60. Para 60. Só que a gente sabe que trabalho não se encontra com tanta facilidade assim. Dependendo da área, então, vai muito mais de quatro meses. Isso tudo tem que ser levado em consideração antes de sair do país, né? Exatamente. Não aqui. Antes de sair do país. Olha, eu sempre falo nas minhas consultorias que quando você decide imigrar, eu quero sair do meu país, eu quero ter qualidade de vida, eu quero melhorar isso, melhorar aquilo. Veja o motivo que for, né? Exato. Você precisa planejar do início ao fim. Esse planejamento imigratório é de suma importância, certo? Então, eu tenho, olha, eu vou morar onde, eu vou trabalhar de quê, eu vou deslocar como, eu vou comer o quê, entendeu? Isso tudo tem que fazer parte do planejamento, o financeiro, o emocional. Você vai somar isso tudo, colocar na mala e aí vir para Portugal depois do visto. Exatamente. É preciso esse planejamento. E agora, com o fim da manifestação de interesse, para vir para Portugal, eu necessariamente tenho, salvo algumas exceções, mas eu tenho que fazer a solicitação do visto. Houve um aumento de procura do visto? Como é que está esse movimento lá no Brasil, por exemplo? Olha, geralmente as pessoas não gostam de burocracias, não gostam de exigências. O caminho mais fácil é sempre o mais procurado. Todo mundo gosta do jeitinho mais rápido. Exatamente. Então, Portugal colocou aí, fez aí essas alterações e exigiu. Você, estrangeiro, que quer vir morar em Portugal, você precisa fazer a aplicação de um visto adequado, conforme a sua situação, e vir legal. Obrigou as pessoas a, obrigou a. Então, hoje em dia, todo estrangeiro, todo mundo que entra em contato com o escritório, já chega falando, já pede consultoria para o visto. Para o visto, ou seja, então, refletiu lá no Brasil. Exato. Isso é importantíssimo. Essa alteração com obrigatoriedade e, ao mesmo tempo, uma pressão, acabou conscientizando as pessoas. E, por exemplo, o meu escritório faz esse trabalho informativo de conscientização mesmo, e com isso aumentou a demanda. Aumentou a demanda, né? Mas é aquele negócio, aumentou a demanda, mas uma demanda de um público mais preparado. Porque, se vem com o visto, ele já passa, de certa forma, por uma triagem, né? O próprio visto já resguarda muito, resguarda o país, óbvio, mas resguarda também o próprio imigrante. Que é isso que as pessoas têm que entender. Isso não é contra o imigrante, isso protege o imigrante. Vir de forma legal é uma proteção para o próprio imigrante. Porque quem fica vulnerável aqui é ele. É ele. Principalmente quando você traz a sua família. Isso é mais sério ainda, né? Olha, isso é gravíssimo. Porque, se você vem com crianças de tenra idade, por exemplo, você chega aqui... Vai lidar com situações que você não pode... Olha, é o famoso perrengue. O popular, falando, né? É o perrengue que eu acho desnecessário você colocar a sua família vulnerável, em risco. Entendeu? Então, esse planejamento, esse preparo, essa exigência de Portugal para vir legal, não é querendo prejudicar o estrangeiro. É para ajudar, na verdade. Eu interpreto dessa forma. Sim. Para a gente que lida lá na Associação Uai com os problemas, a gente sabe que aquele imigrante que chegar aqui através de um visto, ele vai chegar muito mais protegido. Exatamente. Vamos colocar aqui também uma questão importante, que as pessoas acham assim. Eu estou lá no meu país de origem, eu vou pedir o visto, vou para Portugal. Pronto, cheguei em Portugal, tenho visto. Acabou. Não. É só o começo do processo. É só o começo. É só o começo. O que é isso, né? Solicitar o visto aí não é garantir que sua vida aqui vai dar tudo certo. Não, não. Você vem, você faz a primeira fase visto, ele vai ter uma validade. Para quando você entrar em Portugal, ele tem uma validade e pode ser prorrogado, ok, tudo bem. Mas você vai precisar pegar, pedir o seu título de residência, que aí sim você vai estar residindo legalmente em Portugal através daquela autorização. Ou seja, a fase visto é inicial. Depois tem a fase autorização de residência perante o órgão responsável, que é a AIMA. Aí eu volto a ressaltar aqui. Mesmo para quem vem com o visto, vai chegar aqui, vai ter que lidar com a AIMA. E ao lidar com a AIMA, vai lidar com toda a complexidade atual da instituição. Que é milhares de casos congestionados ainda para resolver. Tem adiantado bastante. Sim, igual o início da nossa conversa. O fato de ter tirado a manifestação de interesse. Segurou isso aí, parou de entrar. Pelo menos agora eles estão conseguindo trabalhar nos casos que estão. Exatamente. Pelo menos isso aí foi sensacional. Porque realmente a gente vê as coisas acontecendo. Talvez lá na ponta ainda não sinta tanto, mas a gente que acompanha os processos internos, a gente sabe que a coisa está fluindo com mais tranquilidade. Mas para quem ainda está pensando em vir, eu na verdade, eu atualmente até falaria, espera mais uns meses, espera mais um fim. Espera a AIMA folgar um pouquinho mais. Ela ainda está muito a folgar. Ainda está muito. É muita gente. É muita gente. É muita pressão. Repara uma coisa, Portugal restringiu, fechou um pouco a porta, mas as pessoas não param de chegar. Exatamente. Não, eu vejo isso lá na Uai. Na Uai. Eu acho isso incrível. A gente está com uma média de atendimento lá na Uai mensal de 70 novos associados. Isso é enorme. Eu sei. Isso é um fluxo enorme. Para parar, se parar para pensar que são pessoas que continuam a chegar. Não sei. Né? Então, assim, tem que levar em consideração isso e entender que mesmo saindo aí com o visto também vai enfrentar a AIMA, vai ter que enfrentar a AIMA. Vai, vai, porque é o que eu falei, o visto é o início. É só o início, exato. Depois tem que finalizar aí esse processo e você vai precisar do órgão. Exatamente. E vai ter que enfrentar a parte burocrática em Portugal. Que não está boa. Não está gostosa, não. Não, não está apreciado. Exatamente. Bom, e como é que fica a situação de quem tem a CPLP? Houve renovação para a CPLP? Não. A famosa... Pois é, então como é que está isso? Tudo é famoso aqui, né? Olha, CPLP, os titulares de uma CPLP, a maioria, quase todos, para falar a verdade, já tem o título caducado. Então, o que acontece? Existe o novo decreto-lei, o 41A, de 28 de junho de 2024, que prorrogou a validade desses documentos. E são todos, tá? Visto, autorização de residência, CPLP... Foi tudo prorrogado. Tá prorrogado. Então, ou seja, se eu tenho uma CPLP que já está vencida, ela, por força do decreto, está considerada válida até 30 de junho de 2025. Agora, fazer a renovação desse documento ainda não é possível. Portugal ainda está aí implementando uma forma... É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. É o que nós falamos, eles estão sobrecarregados, não adianta. Então, o titular de CPLP não precisa se preocupar, por enquanto, entre aspas, porque tem esse decreto que salva a guarda. Então, eu tenho o título vencido, mas ele está considerado válido. Então, o que eu sempre falo, oriento, tenha o cuidado de ter na posse sempre, faça a impressão desse novo decreto, é o 41A, de 28 de junho de 2024. Faça a impressão dessa legislação. E ande com ela. É melhor, é recomendado. Porque se chegar num órgão, numa instituição que... Olha, você vai apresentar o documento de identificação, por favor. Está vencido, é. O documento está vencido. Não, mas olha, está aqui. Entendeu? Então, é uma forma de ajudar aí a alguma situação de desconforto. Exatamente. Mas ela não é possível ser renovada. É preciso aguardar mais um pouco para o país liberar a renovação das CPLPs. Provavelmente vai ser no próprio portal, né? Eles vão ali criar uma forma... Essas condições, é. Sim, essas condições para poder fazer essa renovação. É. É aquele negócio, gente. Não adianta desespero agora, não adianta ter pressa, não adianta tentar acelerar processos. Porque as coisas estão a caminhar. E está caminhando, a gente sabe que está. Está, está. A gente percebe. A gente trabalha... Não está numa velocidade que queríamos. Que a gente gostou. Mas é impossível essa velocidade, pela tamanho da demanda. Mas a gente sabe. Eu conversei com uma representante lá de Lisboa, que chegou, que está trabalhando nesse novo poço, né? Que eles abriram lá. Falou, olha, a gente está liberando 1.400 casos por dia. É muita coisa. É muita coisa. E olha só, 1.400 casos por dia, só em Lisboa, só nesse poço. Quer dizer, ainda não é o suficiente. Então, assim, tem que ter paciência, dar tempo ao tempo, as coisas vão resolver, elas estão caminhando para serem resolvidas e não tem jeitinho. É aguardar. Olha, vamos colocar aqui um ponto também importante no decreto, que fala, ele prorroga, né? A validade dos documentos que venceram. Só que, se você for ler mais um pouquinho adiante do decreto, ele fala... Depois da vírgula, né? Exato. Depois da vírgula, que as pessoas vão ler e lerem aquela data e param. Não quer mais ler o resto da legislação. Exato. Então, aí, ele fala que esses documentos estão considerados válidos até 30 de junho, mas tem que fazer, tem que ter o comprovativo do agendamento perante o órgão. Então, o titular de uma autorização de residência que está vencida, convém... A legislação exige e faça um pedido de renovação. Então, tem que andar com o título vencido e com o agendamento. Exatamente. E quem não está conseguindo o agendamento? Tem que tentar. Tem que tentar. Atualmente, é através dessa... Porque tem muita gente que está com dificuldade, inclusive, de conseguir o agendamento. É porque não tem agendamento na AIMA. Então, atualmente, como existe aí essa possibilidade de fazer o pedido do agendamento via judicial, é recomendado, sim. Se passou já aqueles 90 dias. Exatamente. Perfeito. Entendeu? É porque, assim, a pessoa, quando pega uma lei para fazer a leitura dessa legislação, ela vai ter ali só até a parte que te interessa. Mas você tem que ler até o final. Os detalhes. Os detalhes todos, sim. Sim. Então, ou seja, é válido, sim, desde que? Nossa, esse eu não sabia. É, sim, sim. É, isso eu não sabia. Tem esse detalhe. Então, assim, olha, porque, assim, muita gente vai pensar assim. Alexandre. Ah, eu tenho... Estava vencido, mas aquela lei fala que está válido. Então, eu não vou tratar de renovar agora. Porque até junho do ano que vem está tudo ok. Exatamente. Não está tudo ok. Olha, gente, muito importante isso. Então, ou seja, convém tentar fazer o pedido da renovação do documento para evitar problemas. Ou seja, tem que pegar no telefone. Tem. E ficar insistindo. E ficar lá amanhã, tarde, noite, madrugada. Exato. Não conseguir ouvir o telefone. E pronto, eu falei, existe essa possibilidade aí. Da justiça. Pronto. Dar o símbolo. Ok. E nos demais documentos? Depois do fim da manifestação de interesse, por exemplo, houve alguma alteração? NIS, NIF? Porque uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa impacta na outra. Exatamente. Olha, a questão de solicitação do NIS, que é um dos documentos iniciais para o processo de legalização de um estrangeiro em Portugal, teve aí, tivemos aí alterações e pesadas. Né? Porque agora, para você, o estrangeiro, para poder ter atribuído o NIS, que é o número da segurança social, ele precisa fazer comprovações perante a segurança social. E são cumulativas, você tem que apresentar duas coisas. Você apresenta a sua situação laboral, ou seja, contrato de trabalho, ou uma promessa de contrato de trabalho, início de atividade nas finanças, declarando ser trabalhador independente. Mas também, tenho que comprovar a questão com a AIMA, ou seja, se eu tenho um pedido de visto, ou se eu tenho um pedido de autorização de residência. Tem que ter algum processo em andamento na AIMA. Exatamente. Você tem que ter as duas coisas para fazer pedindo. A AIMA precisa do contrato de trabalho, mas é aquilo, o contrato de trabalho precisa do NIS e o NIS precisa do contrato de trabalho e aí fica naquela, né, que nada sai do lugar. Exato. Exato. Agora, a questão de solicitação de NIS dificultou bastante após as alterações. Mas você sabe quando eu cheguei aqui em 2016, era assim. Era. O NIS não saía com essa facilidade. Porque realmente, gente, estava muito fácil. Tudo. O NIS, então. Bastava querer, né, então, por isso o caos de hoje, né, não foi por um acaso que a coisa ficou do jeito que está hoje. Exato. E agora nós temos que lidar com o que está aí. Infelizmente, a gente está vendo essa movimentação para melhor. Eu, por enquanto, eu ainda vejo com bons olhos os passos que estão sendo dados, porque a gente está realmente percebendo a resposta. Mais lenta, mas é aquilo. Também a gente é humano, a gente compreende, né, a incapacidade dessa resposta agilizar, né, do jeito que a gente gostaria. Vai levar um tempo a normalizar. Aliás, eu acho que até o ano que vem. Sinceramente, eu acho que a partir de 2025 as coisas começam a entrar. Sim, olha, eu aposto mais para quando estiver vencendo esse atual decreto junho para frente. Exatamente, é o que eu estou pensando ali. Sim, sim. Já é um prazo mais. Agora, a questão do NIF, na minha opinião, não mudou. Assim, claro que é de conhecimento aqui nacional que você sabe que você vai numa repartição tratado e exigido. É a lei do atendente. Exato. É a lei do atendente. Então, assim, mas no geral, a solicitação para o NIF, que é o número de identificação fiscal, não continua. Continua tranquilo. Continua, sim. É, é. Isso não teve alteração. Não. E é o primeiro documento que a pessoa tem que fazer quando chega aqui. Exatamente. Sem o NIF, eu falo com os meus clientes. Sem NIF, você não faz nada aqui em Portugal. Exatamente. Foi mesmo a questão do NIF, que está todo mundo aí um pouco desesperado para poder ver, ter o documento atribuído e tem mesmo que passar aí por essas etapas. Ok. Bom, doutor, esse assunto rende. Aliás, a gente ficaria horas e horas aqui. Tem muitas para esclarecer todas as dúvidas. E migratão é um assunto bem gostoso, né? Não acaba. Como tudo muda a cada semana, né? Isso, a gente está gravando esse programa agora. Pode ser que semana que vem já esteja desatualizado. Exatamente, não há susto. Bom, enfim. Nós temos que encerrar o nosso programa. Eu vou pedir que a doutora deixe uma mensagem para quem está a nos ouvir aqui ou é nos acompanhar aqui hoje. Sim, olha, primeiro eu quero agradecer mesmo de coração esse bate-papo aqui gostoso, essa prosa gostosa. Falar de migração, para mim, eu falo com muita satisfação. Eu falo com muita alegria, porque desde quando, há 14 anos atrás, eu vi... Olha, eu nunca imaginei que eu fosse estar atuando igual eu tenho, né? Trabalhado no momento, porque eu fiz o meu processo todo. Foi mesmo. O que eu ensino a fazer hoje, o que eu prezo, o que eu instigo, eu fiz no passado, no meu caso, e correu tudo bem, graças a Deus. E eu quero agradecer essa oportunidade aqui. Quero falar para quem pretende vir para Portugal, quem tem esse sonho. Portugal, sim, oferece essa qualidade de vida que a maioria procura. venha legal, venha devidamente planejado para poder começar a sua vida, a sua imigração, a sua vida aqui em Portugal, de maneira que você vai ter muito sucesso. Esse é o ponto-chave do negócio, o planejamento, a questão legal do seu processo imigratório. E Portugal está aqui de portas abertas para receber, sabe que é um país que recebe, é muito acolhedor, e por isso que ele está cheio. E olha, até uma próxima oportunidade, vamos falando sobre outros assuntos. Com certeza. Muito obrigada, doutora. Continuem a nos acompanhar, o Chã e Prosa com Alexandre Agomid, é um programa de entrevistas quinzenal, que é exibido às 17 horas de Portugal, aqui na DMTV, e às 17 horas do Brasil, no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?